Aí família, eu vou chamar, então cê já sabe né, aquela energia pra recepcionar, cola pra cá, cola pra cá, Melhor R, Salles, versus, não ir, Mr. Drakka! Meu Deus, isso é um trap punk pai, ai caramba, não esqueça tudo, ai carica caralho, olha os homens aí ó, Mr. Drakka! Ae, deixa eu me ajeitar aqui, que eu tô fazendo aqui ó, tô perdido, tô perdido, tô perdido! Maui e Mr. Drakka versus Salles e Menor R, Salles e Menor R começa, certo quebrada? É 6, 2 que começa? Quem que começa? Menor R e Salles que começa, ae! Mr. Drakka tá pedindo aí, Mr. Drakka, joga a mão pra cima aí, na moral, e aí direitinha? Vem com nós aqui, e aí, a esquerdinha tá representando, vocês também aqui no fundo, certo? Joga a mão pra cima, como chegamos de gerada! O que acontece? É no park ou no trap, ele tem que desenrolar, ou vai matar, ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Ou é no park ou no trap, você tem que desenvolver, ou vai morrer, ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! De um lado um louco que abusou da droguinha E de outro lado um velho que parece uma joaninha Cê tá ligado meu tuta, mas não tem problema Agora na levada faço improvisada Que dó do drecka que já nasceu com a cara rachada Tá ligado, na rima nós entrete Do lado um canivete Do outro maquito de pochete Caralho, mano, você rimando é feio demais No papo reto que você tá falando sua casa cai Aqui é o Sabuó da Deepwag e o Freud do Paraguai De um lado um menor que não tá rimando E de outro um merdola que é calvo aos 13 anos Não é Sabuó nem Freud, nessa aí cê mandou mal Evite o copyright 100% original Legal família, eu sou calvo aos 13 e por isso que agora se aposenta Eu sou calvo aos 13 e na week é virgem aos 40 O ratinho olhou por cê e falou Rapaz, só que nem no programa dele pra você conseguir encontrar os seus pais Tá ligado, olha os dreckes, é o reggae Tá ligado o balanceiro que não consegue Faz o freestyle pesado desde a quarta série Olha só Que o bagulho é muito doido, eu vou rimando Tá ligado até em braille Ataque inútil, a resposta tem que vir de freestyle Meu parceiro é calvo, da hora o R.A.P Que esses caras rimam mal, ele tá careca de saber Sem maldade meu parceiro, eu vou fazendo a rima Tá ligado o que eu falo pra tu Você é feio pra caralho, parece até o sapato Falange do castelo, Rádibu Deu o bumbum Diz de amigo, só de signo Já você é um câncer, pra cena cê é maligno E não adianta, tua alma fica nervosa Que vijão, tu que bate várias pras meninas super poderosas Ô Deus O bagulho é esse certo, carinha Rapaz, rapaz Ordem de rima Aê Barulho pra quem gostou das imãs de Solis e Menorê Diferenciadamente, mente, barulho quem gostou das imãs de Naui e Dreca Ô Deus Na Ui, Dreca 1 a 0 em tudo que vai Que vamo DJ Adek, tudo que vai tá mostrando nesse momento Ô Deus Que vamo DJ Adek tenth Ráulho pra quem gostou da lá E aí Papo reto você parece Um matilápio fazendo freestyle E você bate na trave Você falou das super poderosas Mas eu acho as Wix mais chaves Hoje estamos em nossas mãos Juntos somos invencíveis Mas as trocas de Draco usa são incríveis É o bonde das Wix E a vergonha que você passou Você quer no cartão de Draco e torna o Pix Então solta a raviola Nessa peça desse tamanho Cabe a dois altidões da Coca-Cola Da hora legal Mas papo reto vou fazer minha rima Atuando o instrumental Sem moda de tá ligado Que eu faço a minha rima Isso aqui que é um crime Esse cara nunca colou no baile Usando calça skinny O Ink é bruxa E você é 171 Cabelinho na régua Pet shop satanás da bruxa do 71 Tá ligado vagabundo Desse jeito que eu vou Você é só um babaca Sem sarro eu passo o carro E você não anota a placa O crédito no Pix No Freestyle É só o Heart Se o Draco usa o Uber Ele só gosta de pagar no Bokeh Card Cê tá ligado meu Duda Agora cê fez jogo com arroz Eu sou a bruxa do 71 Sem crise Porque chegou no 72 O Bokeh Card Olha a brisa Ele pagou Uber pra vir pra batalha Ele é de ir com o Visa É desse jeito Eu atropelo Até parece que a vaca lambeu seu cabelo Tá ligado que eu falo pra tu Eu falo pra tu A vaca lambeu o cabelo Já a vaca lambeu foi seu Ó Tá ligado Nem preciso terminar por isso Eu faço a improvisada Falou de Chaves Você é o wi-fi do Inhon Eu sei cola na vida Eu recebo com pancada Ô mamãe foi Ai esse caralho Não pôr nem de rima meu parça Cê acha que tem que ser assim mesmo? Aê Barulho pra quem gostou das rimas de Draco aí Barulho pra quem gostou das rimas de Menor R Salles Oh shit O Lala Zão de casa Certo família Barulho pro Menor também Aí barulho pro Menor R Vai pro Salles É Aê 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 Tchau, tchau.